E aí pessoal, tudo beleza com todo mundo? Aqui quem está falando é o Mr. Zendelivis e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo comentado e mais um Mr. Jogatina de Metroid Prime. Nosso último vídeo, a gente vai conseguindo esse novo visor térmico para a gente ver coisas quentes, alguns condutores elétricos também. E hoje a gente vai estar continuando o nosso jogo. A gente parou nesse lugar aqui, vamos ter que descer por baixo aqui, para descer por essa parte, para vir nesse lugar grande aqui. Ah, beleza então. Então sem mais delongas, se joga aí meu filho. Opa. Vamos pular aqui. Opa, tem bicho aqui rapaz. Ah, nem vou brincar com esses bichos aí não. Deixa para lá. Só corre Samus. Opa, aqui também tem bicho cara, tem aqueles bichos, aquelas sentinelas fodidíssimas né. Vamos ter que matar Samus, porque esses bichos aqui ó, eles são fodidíssimos, porque eles atiram né, é, míssel, bala, um monte de coisa cara. É muito difícil. É muito difícil, só que não. Abra a porteira para nós aí, silencioso. Vamos. Oh, caramba. Ah, agora abriu. Beleza. Ixi Maria, tem as torres aqui né. A minha mãe acertou certinho, tá cheio de metroid aqui também né. Ah, eu não vou ficar matando essa turma aqui não hein. Joga aí Samus. Cadê a porta? A porta está ali embaixo. E vamos embora meu filho. Esperar a porta abrir aqui ó. E vamos continuar. A gente ficar demorando muito tempo. Ficar lutando à toa aí né. Derrota esse silencioso. E continuo aqui. Mano tá cheio de bicho aqui também hein. Filha da mãe, tem uma torre aqui véi. Cadê a torre? Torre, cadê você? Eu vim aqui matar você primeiro. Toma aí, toma. Ah, agora isso é mais fácil. Toma. Para frente do seu amigo aí meu filho. Quero matar ele primeiro, para depois você. Espera aí. Morreu, morreu e morreu. Só isso só? Ó, tem outro silencioso ali ó. Mata aí Samus esse silencioso. E agora morreu. Esse lugar aqui não tá claro? Ah, esse lugar tá claro véi. Não sei por que eu tô com esse visor aqui ó. Beleza então. Vamos ter que voltar para esse lado aqui ó. Continua aí Samus. Aqui tinha uma torre também né ó. Ah, mas já sumiu aqui ó. Não tem no mapa, então não tem no mapa. Então não temos aqui ó. Vamos lá silencioso. Muito bem, deixa eu ver se tem uma vidinha para nós aqui ó. E não temos nada, absolutamente nada. Ó, tem aqui também ó. Aqui tem vidinha. Aqui tem míssil. Beleza. Beleza. A gente vai ter que ir nesse lugar aqui né pessoal. E se vocês analisarem essa porta aqui ó. Olha lá ó. Essa porta não tem energia. Um condutor de energia por perto pode ser energizado para abrir essa porta. Disparos elétricos vai energizar o condutor. E isso vai irradiar algum calor né. Invisível. Então vamos ter que usar o nosso visor térmico para procurar esse componente. Olha o componente aqui em cima, tá vendo? A gente vai ter que atirar bem aqui ó. Então, atira aqui Samus. Ó, só que não dá para a gente atirar porque tem esse negócio na frente né. Acho que a gente tem que fazer o seguinte ó. Vamos mudar para essa arma. Carrega e aperta o Y que foi aquele super míssil que a gente conseguiu né ó. Ah, isso mesmo rapaz. Sabia? Volta para outra arma aí minha filha. Olha o condutor ali ó. E conseguimos energizar a porta. Ó, mais uns siliciosos ali. Mata esses políticos. Ah, tem mais um ali ó. Mata esse daí também minha filha. Aqui tem vida. Aqui tem míssil e vida. Ali também tem vida hein Samus. Dá um pulão. Não precisa mas vamos pegar. Vamos virar a bolinha. Vamos passar aqui por enquanto. Opa, olha só o que nós temos aqui. Corre. Me acertou? Nem sei se me acertou, acho que não né. Desvira a bolinha aí minha filha. E chegamos naquela salona grande ó. Eita nós, agora é o chefão. Vamos enfrentar esse chefão então minha filha, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, vamos lá. Eita nós, o chefão muito de pedra velho. Vamos analisar o chefão aqui ó. Fora de alcance como tá fora de alcance. Olha o bicho na frente aí ó. Ah, minha filha eu queria escanear. Escaneia primeiro aí, por favor. Mano, esse o bicho tá fora de alcance com tá fora de alcance. Quero escanear Pra depois a gente lutar Esse silicioso Ele é o Tardos Uma criatura de pedra animada Consciente e carregada De radiação fásil A radiação emitida por Tardos Por Tardos Cancela o sistema de mira automática Entendi Impedindo uma mira precisa Pode ser possível encontrar alvos alternativos Com outro visor A natureza caótica da radiação Fásil provoca instabilidade Em sua integridade estrutural Tardos pode congelar inimigos E seu tamanho colossal E força o torna um oponente formidável Então a gente vai ter que usar Olha só o que nós temos aqui Rapaz Vamos ter que usar aqui Vai ter porrada ali É isso mesmo rapaz Ele fica sobrecarregado Corre 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 Cadê o silicioso? Olha o silicioso Corre Mano como que o bicho vem atrás desse negócio aqui É muita mentira Vai desvir aí Desvia sim Opa Ficar pulando pra todo lado aqui pessoal Porque tem Opa Já ficou assim Já? Ficar apertando aqui assim né Só pra purificar Ó Ficar pulando Porque senão ele vai acertar a gente Rapaz Opa Não chega tão perto também né Minha filha Isso Destruímos o braço dele ali Quer dizer Alguma coisa ele destruiu Só que ele vai virar bolinha Corre 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 Fica bem nesse canto aqui minha filha Aqui ele não vem Fica nesse canto Esperar ele desvirar aqui ó Ó ele desvira do nosso lado aqui ó filha da mãe Corre E pula Tira A isso O visor ficou zoado Vamos lá matar esse delicioso aqui ó Eu falo que tem um monte de pedra que fica na frente E pula Vai virar bolinha Corre bolinha Corre E corre E fica atrás desse negócio aqui ó Fica aqui Muito bem Cadê o seu braço aqui ó Opa Fora que acerta a pedra também dele ali né ó Olha que mentira Acertou eu não sei como Onde que é agora meu filho Agora não tem mais Ah ele tá recarregando a vida né ó O da mãe silencioso O que que é isso daí rapaz Não choque em tudo Ah agora na perna dele Olha onde que vai Entrar o negócio Ele vai virar bolinha Corre Corre Ah ele deixou Olha como que ficou o local agora Tá vendo A gente vai ter que sempre usar esse daqui ó Ele ficou mais zoado que antes agora A nossa visão Aí destruímos o silencioso Olha a perna dele Ah mano Que mentira Cira a bolinha Corre Ah até que não vai ser difícil matar ele não hein Eu perdi pouquinho de vida até agora É só Tomar distância hein Santos Ficar atirando de longe Ah isso Acertei a perna dele E agora você vai Olha só Agora é impossível não acertar né Vira a bola Corre Ele veio até aqui velho Que mentira É bom ficar de longe Porque daí se ele usar aquelas coisas ali Não acerta a gente né Isso Tá quase morrendo hein silencioso Nossa falta bastante ainda né Vai virar a bolinha Corre 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 Fica aqui no canto Se ele vir aqui não tô nem aí Ah ele já vai desvirar Carrega um pouquinho Atira Carrega um pouquinho Atira É assim ó Até destruir ali na A cabeça dele né Isso Destruímos Atira Vai Atira Vai Atira Vai Beleza Mais um Destruímos Ó Falta mais dois Eu acho só hein Pé de longe Ah ele vai usar aquele negócio dele ali Aquela artemanha dele Quando ele faz isso daí ó Fica um monte de névoa né ó Vai ficar névoa na nossa tela Esse difícil pra ver ele eu acho Ou não também Vixe Mas já tá vindo o bicho Corre 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 Vem Atira um Opa Acertou Filha da manha Atira dois Atira três Atira quatro E não acerta nunca Não sei por que Que louco velho Eu tô tirando o peito dele Não vai Ah aqui é muita pedra né Escondida Esse silencioso aí ó Eu acho que tem que tá de frente também ó Tô louco Vai logo Mata-se Política Isso Opa Finalmente matamos o silencioso Opa Nós temos mais uma bolinha aí né Essa aqui é coisa nova Não é coisa antiga E essa bolinha O que que é essa bolinha aqui ó Essa bolinha é a esfera aranha Esfera aranha adquirida Segure O botão R Na forma esférica Para engatar Nos trilhos de esfera Aderente Ah Agora a gente pode Ficar nesse negócio magnético Aqui né ó Quer ver ó Você vem aqui Aperta o R E agora a gente pode Se pendurar Nesses siliciosos aqui ó Vamos dar uma olhadinha no mapa Aqui ó Vamos vir naquela porta ali né Do nosso lado aqui ó Aqui que nós temos que Vinçamos Então nós temos que pegar carona Ah Naquele silencioso ali ó Aperta o botão B Aperta o R E bora lá Aperta e segura no caso né Tirou o dedo Ela se joga Essa bolinha Essa bolinha aqui De aranha né Essa esfera aranha Ela surgiu lá no Metroid 2 né Se eu não me engano Ela grudava lá nas paredes Também rapaz Da hora Bom Nesse lugar aqui Vamos ver o que a gente vai surgir Opa É Deixa eu só ver se não tem mais nada aqui ó É aqui mesmo Santos Continua aí minha filha Dá um pulão aí Dá uma Turbinada aí E nós chegamos Em outro Em outro Elevador né Que é Cavernas Magmural Sul E ali atrás Nós temos uma nova pesquisa Trilho do sistema Ferroviário Magnético Na forma esférica Aperte e segure o botão R Quando estiver perto Dessa superfície É pra passar pelos trilhos né Opa Ah só que lá É uma porta Branca né Então tem que ter O bagulho de gelo É Não vai dar não Não vai dar não Vamos vir aqui No nosso Elevador então Vamos lá Pra Magnus Cavernas Escutar aquela música Incrível Beleza Aqui é raio normal Tá fechado Vamos ver Esse lugarzinho aqui Primeiro Ah Aqui é pra salvar o jogo Eu não vou salvar Por enquanto não Santos Esperar mais um pouquinho Nós já salva Desse lado aqui Opa Os siliciosos Calma aí Continua aí Já dá uma tirada ali Pra ele abrir pra nós Opa Eu lembro desse lugar rapaz Olha só o que nós temos aqui Nós temos uns políticos Espera aqui Filha da mãe Cadê eles ali Ali ó Acabei caindo na lava Ali né Filha da mãe Olha que da hora O olho dela no visor Tá vendo Da hora hein Olha os kamikazes Eles matam né Quando eles Estão quase morrendo Eles se jogam Em cima de mim Pra tirar um pouco de vida Filha da mãe Opa Saiu fora Opa Tô na lava aqui Cuidado daí Samus Cadê os siliciosos Aqui ó Opa Já morreu também Então tá né O que é isso daqui Isso daqui é a máquina Ainda funciona né Mas não está recebendo energia Três condutores de energia Por perto Podem ser Energizados Para abri-la Os paralétricos Vão energizar os condutores Não tem alguma coisa invisível Aqui de novo Ah Tá aqui ó Um condutor tá aqui ó É só isso Só Samus Só isso Só Ó Ligamos um aí ó Ah Tem outro ali ó Área verde Energia nesse silencioso E tem mais um político ali ó Agora a gente pode vir pra cá né Cadê o silencioso Ah tá aqui ó Opa Sai de mim bichinho Come aí a bombinha Seu amiguinho come bombinha aí também Nesse lugar aqui nós temos Nós temos mais um negócio pra gente escanear aqui né Acesso a porta do canal Leste permitido Ah Tem tempo essa política aqui ó Corre Samus Eu não vou nem brincar com os bichinhos então Opa Só vou pegar um negocinho aqui Ai minha filha Cadê o silencioso? Ali ó Escaneia logo Agora é a porta ao norte aqui né ó Então vamos lá Samus Vira pra cá Vira aqui Vem aqui minha filha E aqui nós temos Um tanque de energia Tanque de energia adquirido Beleza Agora nós temos 892 de energia rapaz Vamos voltar pra cá Eu vi que tem uma portinha pra cá hein É a portinha aqui né ó Conseguimos pular ainda rapaz Vamos ver o que mais de porta Nós temos porta ali embaixo Porta aqui em cima A porta aqui em cima A gente vai aonde Samus Aonde que é isso Tem que dar um super É Um super Negócio aqui ó Vamos ver Acho que não né Não Nem nessa arma aqui né Vamos ver também Não E também nem esse daqui né ó Pera aí Também não Eu acho que a gente tem que usar A super bomba aqui ó Então por enquanto Nada pra gente fazer aqui Samus Eu acho né minha filha Como não dá pra gente fazer nada por ali Então vamos vir aqui A portinha ali ó Sobe aí Samus Entra aí minha filha Vixe tem um bicho aqui né ó Ah quer saber Antes de eu ir pra esse lado Acho que eu vou salvar o jogo E terminar o vídeo por aqui hein Porque já deu 20 minutos rapaz Já tá ótimo Vem aqui então Samus Vamos voltar pra cá Vamos virar a bolinha Que a bolinha pelo menos dá pra dar uma acelerada Acelerei um pouquinho Eu perdi 2 de vida Acaba pra nós aí meu filho E vamos dar a volta aqui ó Pra gente poder salvar o jogo Vamos salvar E é isso daí pessoal Beleza Então bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram do vídeo Curte, comente e compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês gostem dos meus próximos vídeos E espero que vocês fiquem bem Falows Away E até a próxima A CIDADE NO BRASIL